Como colocar legendas automática no aplicativo do Quai ou nos seus vídeos do Quai? Bom, e se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal. Agora, chega de enrolação? Pessoal, como legendar nos seus vídeos no Kawai sem utilizar aplicativo de terceiro? Recentemente o Kawai fez uma atualização, que agora você consegue legendar qualquer vídeo que você for postar lá. Isso é bem interessante, porque você consegue mais engajamento e mais visualização. Agora, chega de enrolação? Primeiramente, eu vou abrir o Kawai aqui. E para você que não me segue lá, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos bater 30k lá no Kawai. Bom, pessoal, para legendar um vídeo é muito simples. Eu vou gravar aqui, clicando no botão do meio. Vou começar a gravar aqui, tá pessoal? Vocês podem ver que eu estou utilizando aqui o gravador, que é o Adaciri. Quem não conhece, certo? Estou gravando aqui o áudio. Bom, vou só gravar um vídeo curto aqui rapidinho. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, aproveita e me segue aqui no aplicativo Kawai. Certo? E no YouTube também. Pessoal, finalizei o vídeo aqui, certo? Agora eu vou clicar no botão próximo. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, aproveita e me segue aqui no aplicativo Kawai. Certo? E no YouTube também. Bom, pessoal, baixei o volume aqui. Agora eu vou colocar a legenda automática no aplicativo. Nessa mesma tela aqui, vocês vão clicar nessa seta para baixo. Deixa eu colocar o gravador para o lado. E vai ter a opção ali, vai ter a opção escrito Leg Automático. Ou seja, legenda automática. Vou clicar nessa tela e ele vai fazer o reconhecimento do que você falou ali. Tá? Finalizando. Bom, finalizou. Caso tenha algum erro ali de português, alguma coisa assim, você pode clicar no botão editar ou alterar a fonte, né? Eu vou alterar aqui. Vou colocar amarelo, certo? Você pode aumentar o tamanho da fonte também, pessoal. Fica a seu critério. Aqui é o botão de lixeira que você pode apagar. E aqui é o lápis para você editar caso tenha algum erro de português, algo do tipo. Certo? Vou clicar em confirmar e a legenda aparece automaticamente. Agora eu vou aumentar o volume aqui para ver como que ficou. Certo, pessoal? E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, aproveita e me segue aqui no aplicativo Kawai. Certo? E no YouTube também. E se você caiu aqui de paraquedas... Bom, pessoal. Vocês viram que é bem simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui!